Música Ei, tem jangada no mar Ei, 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 hoje tem arrastão Ei, ei, todo mundo pescar Chega de sombra e João Choveu Olha a razão entrando no mar em mim Ei, meu irmão me traz e é manja pra mim Olha a razão entrando no mar sem fim Ei, meu irmão me traz e é manja pra mim Minha santa Bárbara, me abençoai Quero me casar com Xanaína Ei, já vem devagar Ei, 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 já vem vindo arrastão Ei, ei, é a rainha do mar Vem, vem na rede João Vem, vem na rede João Vem, vá na rede João Vem, vá na rede João Nosso Senhor do povo Nunca jamais se viu tanto fechar Nunca jamais se viu tanto fechar Olha-me, meu, nosso Senhor do povo Olha-me, meu, nosso Senhor do povo Nunca jamais se viu tanto fechar Nunca jamais se viu tanto fechar